E aí galera, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um recadinho aqui, mano, quem puder me ajudar aqui, vai ter um R-Code aparecendo aqui, eu tô falando errado, essa porra vai devir Esse R-Code, quem puder fortalecer qualquer R$1,00 ou R$2,00, independente do valor, vai estar me ajudando bastante Nesse momento eu tô desempregado, eu tô sem trabalho nenhum, então qualquer tipo de valor já vai estar ajudando E todos os donantes que vocês fizerem em vídeo, eu vou deixar no final do vídeo, dos meus vídeos em si E como agradecimento pra mostrar também o recado que você deixou, vocês podem deixar qualquer tipo de coisa Porque depois eu consigo utilizar o programa pra ele mostrar no vídeo em si E o Skiton na live vai aparecer na live automaticamente Então galera, muito obrigado quem puder ajudar também, tamo junto, valeu, falou e até mais Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Daniel, aqui mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou contar uma história, mano E essa história é o que vocês estão vendo aí no título O dia que eu fui no poteirão, meu Ó, foi muito maneiro, ó É, aos meus 19 anos, ou 20 anos, por aí É, a gente, eu e os amigos, tinha mania de, pô, tão fazendo aniversário, vamos, né, um poteirinho maneiro aí Só pra dar aquela contrariada, tá ligado? É como se você estivesse indo fazer compra, aí você tá com o saco cheio, aí você chega em casa e fica com o saco vazio, tá ligado? Então fui eu e meus amigos, maneirinho, maneirinho, um lugarzinho maneiro Na real não é um lugarzinho maneiro, é o único lugar, um dos únicos lugares que tem aqui Não tem muito lugar pra ir, é foda Chegando lá a gente, cara, eu já comecei com, porra, eu já era vergonhoso, ainda sou vergonhoso pra caralho, né Mas hoje em dia eu sou descaraeado também um pouquinho Mas chegando lá eu fui tirar a carteira, né, e nisso caiu já uma camisinha no chão Nossa, o que que é isso? Segurança, mano, segurança, porra, meu irmão, o que que é isso? Aí eu fiquei sem graça, todo mundo riu pra caralho e olha, porra, tá foda, como eles são velhos, né, mano? É, a gente sentou em um lugar, lá, eu não sei como que é os lugares de outros lugares que, que, de, de lugares bons Mas lá, cara, você compra uma cerveja e é caro pra caralho, você compra um copinho de whisky e é caro pra caralho Então, porra, não tinha como ficar enchendo a cara lá, tá ligado? Porra, é bonzão ficar bebendo e ver um cara de mulher dançando um avulso, tá ligado? Porra, do caralho, mano, acho que se eu fosse da época das antigas, né, mano, no tempo da guerra Que a galera só tinha as espadas, porra, ia ser do caralho, mano, ia entrar no bordel assim Oi, eu quero o cu, caralho! Ah, mas, infelizmente, a gente não tá mais vivendo esse tempo, infelizmente, porra, foda, cara, agora eu botei até a bad, mano, namorou mesmo Aí eu cheguei lá, tá ligado? E, porra, a gente tinha aquela esqueminha de, mano, quem for, quem tiver aqui é o virjão E aí eu sempre falava que eu era vítima, sei lá, eu já fui umas três, quatro vezes lá por causa de um aniversário de amigo e amigo E todas as vezes a gente era vítima, tá ligado? Ninguém transou naquela porra lá Teve um momento que, cara, foi um porra, pelo amor de Deus, teve um momento que o meu amigo foi lá, né, mas isso aí eu vou contar um pouquinho mais ali pra frente E, cara, muito engraçado, porque eu pensei nisso aí agora, eu vou falar agora, eu vou falar agora porque eu vou esquecer essa porra Essa mesma mina que eu vou contar nessa história, eu falei que ela, porra, meu Deus do céu, ô menina tesuda mesmo pra caralho, cara Eu acho que um dos melhores sexos que eu fiz na minha vida foi com essa mulher, tá ligado? É, eu falei com o meu amigo, mano, tesão, tesão, tipo, caralho, eu me senti um boneco ali e eu estava sob o controle dela, mano Porque, pelo amor de Deus, faz isso, faz aquilo, meu Deus, que bom, caralho, cara Falei pro meu amigo, esse meu amigo foi com, foi um tempo depois com outro amigo lá E aí ele falou que, mano, queria você, tá ligado? E essa mina não estava nem trabalhando no dia, né? Aí ela chegou e falou assim, ah, mas eu não estou trabalhando não, mas eu queria você, a gente só veio aqui por você Aí ela, porra, nossa, tá ligado? Porque eu já tinha falado pra ele que, não, a mina, meu Deus do céu, mano, nossa Aí eu falei, cara, mano, top E aí a mina mandou essa, poxa, é minha primeira vez Porra Ela meteu essa, meu nome, ela meteu essa, meu nome Aí ela falou, não, aí, porra, meus amigos começaram a rir pra caralho, né? Aí ela, não, 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 minha primeira vez de duas pessoas Porra, acho que não, hein? Mas enfim, voltando na minha história E aí eu falei que era o meu aniversário, né? Falei, porra, meu aniversário, pá E ela não tinha, não conhecia ela nem nada Só vi ela e falei, porra, essa mina é gata, tá ligado? É a mais bonitinha daqui, mano E, sei lá, o fato de eu achar uma pessoa bonita não quer dizer que ela é a mais bonita ali Mas que é atraente pra mim, é, então, tá ligado? É a mais bonita pra mim E aí eu, porra, ela estava conversando com outro cara lá Falei, porra, fudeu, não vai rolar pra mim agora Aí eu fiquei ali bebendo, trocando uma ideia, pá E ela saiu com o cara, aí eu E aí, tá ligado? Ela veio e falou, porra, tudo bem, pá Porra, mais de um aniversário Aí ela, sério, sério, você é aniversário, é aniversário, né? Ela falou, porra, então eu vou te dar um presente Aí eu falei, caralho Caralho? Porque a pessoa só, que porra de presente que ela pode me dar, tá ligado? Aí, porra, passa a primeira vez aqui Não, é, pô, nunca vim aqui, não Aí ela ia chegar ali, né? Pra falar com o cara, já pega, já tira o dinheiro, assim, pá Aí ela, porra, nunca vim aqui, né? Eu falei, não, nunca vim, não O cara já sabia o valor, tá ligado? Aí, agora vem aqui Eu falei, não, só vou falar com o meu primo Meu primo também estava nesse dia lá Aí, porra, ela falou que vai me dar um presente, tá ligado? E, porra, na moral, mano Se essa filha da puta enfiar o dedo do meu cu Eu vou cobrir ela na porrada, viado Na moral mesmo Que presente que ela pode me dar? Tá ligado? Vai tomar no cu, mano E aí, porra, ela chegou assim E falou, porra Eu vou te dar Meia hora de cu Isso pra mim não é um presente E nunca nem vai ser, mano Cu todo mundo tem, meu nome Cu todo mundo tem O que eu vou querer cu? Cu sai merda Tomar no cu, tá ligado? Porra, meia hora de cu Comendo cu, né? Eu pago um cu ali aleatório Como cu de cachorro Como cu de macaco Como cu de qualquer coisa Que tenha cu, tá ligado? Cu eu não quero, porra E aí, eu falei assim Não, não Eu quero tudo, menor Aí, a menina já ficou como Caralho 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 Aí, eu falei pra ela, né? Que eu tinha um problema que Eu Demorava muito pra Sabe quando você vai fazer a compra? E aí você Taca o saco cheio E fica com o saco vazio Quando chega de casa? É mais ou menos isso, tá ligado? Aí, porra Ela falou Então a gente vai Então vamos ver, né? Vamos ver se isso daí É sério mesmo, tá ligado? E vá Caralho Cadeira Cadeira, cai Aí a gente já senta na cadeira Tá 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 Meu Deus do céu Que bom Aí ela fala assim Ah, agora vamos voltar pra cama Eu falei Por que não? E nesse momento Pra nossa brincadeirinha Eu juro pra vocês Que eu ouvi alguém Bateu na porta Tipo Tá ligado? E só que a gente Tava numa brincadeirinha De tipo Caralho 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 E eu meio que deixei de lado Porque ninguém entrou Então eu quero que se foda Tá ligado? Tava 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 Putaria Caralho Chegou no momento Que infelizmente eu cheguei Em casa E desvaziei a minha compra Moleque Cansei E aí ela falou Olha Menos de 30 minutos Aí eu É, pô Menos de 30 minutos Claramente Tinha passado Mais de 30 minutos Tá ligado? Que eu vi na porta Um pessoalzinho Bateu Mas ninguém entrou Eu quero que se foda Tá ligado? Deixa rolar Tava bom pra caralho Você vai ser o cara Não, não, não Bateu na porta Irmão Pode entrar e filmar Eu quero que se foda Tava maneirão Tá ligado? Desci lá embaixo Mano Realizado Realizei um sonho Cheguei ali Caralho Mano Caralho A bebida É por conta de vocês Porque eu não tenho dinheiro Pra pagar essas porra Mano Nem fudendo Mano Eu ia pagar a minha bebida toda Um dos melhores Putaria Que eu já fiz Em toda a minha vida Foi maravilhoso Cara Puta que pariu Que saudade De poder fazer Um sexo Daquele lá E aí eu saí de lá Mano Como? Realizado É como se eu tivesse Realizado um sonho Tá ligado? É como se eu chegasse E falasse Mano Eu queria um carro E comprei uma Ferrari Tá ligado? Eu queria Um camalho E eu ganhei Uma Lamborghini Tá ligado? Tipo Eu nem sei mais O que eu tô falando Tá ligado? Agora eu pensei Na verdade Fiquei na verdade Puta que pariu É foda Então mano O conselho que eu dou Pra vocês é Paga o puteiro E fala que é vídeo Que é seu aniversário Tu vai ganhar presente Pra caralho Meu Deus do céu Mas é bom demais Eu quero ela Eu quero ela Dá like E manda um pix aí Na moral mesmo Tô pobre Preciso pagar minhas contas